É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de tuco, é um pouco sozinho É um capo de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É perava do canto, é o dono da madeira Tá em gacaneia, é uma tita pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira É um estéreo profundo, é um queiro não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva chovendo, é conversa a ribeira das águas de mar É o fim da canseira, é o pé, é o chão É uma estradeira, passarinho na mão Pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto, é desgosto, é um pouco sozinho É um estrepo, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma conta, é um conto É um peixe, é um jaz, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É um carrinho de sal, é a lama, é a lama É o passo, é uma ponte, é um sapo, é um arran É um resto de mato, na luz da manhã São as águas de maço, fechando o verão É a promessa que me dá no teu coração É uma cobra, é um pau, é João É José, é um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de maço, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Pau, pedra, fim do caminho Um resto de topo, um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um belo horizonte, é uma febre caixão São as águas de maço, fechando o verão É promessa de vida no teu coração Pau, pedra, fim, inho É um pouco, ó, cuinho Acu, hidro, hidra Ou, noite, oce, aço, sol São as águas de maço, fechando o verão É promessa de vida no teu coração Umba, base, 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 base Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina, que vem e que passa Num doce balanço ao caminho do mar When she walks, she's like so bold as wings So cool and sweet, so gentle that When she passes each one, she passes those Oh, por que estou tão sozinho? Oh, por que estou tão triste? Oh, a beleza que existe? A beleza que noa sombinha Que também passa sozinho Tau and tan, and young in love with girl From here, Palina goes walking And when she passes, I smile But she doesn't see Mas cheia de azeite, sim Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina, que vem e que passa Num doce balanço ao caminho do mar Oh, but I watch her so sadly Oh, did I tell her I love her? Yes, I would give her her gladly But it day when she falls, she doesn't see She looks right in her head, not at me Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Olha, gostaram, hein? Brasil Meu Brasil brasileiro Meu mulato e janeiro Vou cantar-se nos meus versos O Brasil, o samba E da bambuleio que fez O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Ah, abre a cortina do passado Tira a cor do passado Tira a mãe preta do cerrado Tira a mãe preta do cerrado Bota o recongo no congado Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Deixa Cantar de novo o trovador Americônia, o da rua Toda a canção do meu amor Quero Ver essa dona caminhando Pelo céu Engarrastando Vestido rentado Brasil Pra mim Pra mim Brasil 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 Terra boa e gostosa Da morena cestrosa De olhar indiscreto Brasil O Brasil O samba E da bambuleio que fez Chegar O Brasil Do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Brasil Brasil Ah, este coqueiro que dá corpo Onde eu amarro a minha rede Nas moitas claras de rua Brasil Pra mim Pra mim Brasil Brasil Ah, ouve as fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede E aonde a lua vem brincar zip Este Brasil lindo e triqueiro É meu Brasil, grande-o-reiro Terra de chambas e pandeiros Brasil Pra mim Brasil Pra mim Brasil Obrigada! Manda, Caru, quando flora na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal de que o amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais Sapato baixo, vestido, bem sentado Não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor e a filha adoetada Não come, não estuda, não dorme, não tem nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina E puxa o pai de um lado E diz logo em surdina Que o mal é da idade E que pra tal menina Não há um só remédio Em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer só, só namorar Quando a carulha seca É o final do sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal de que o amor já chegou no coração Brida não quer mais sapato baixo Vestido bem pintado, não quer mais um titimão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só namorar Ela só quer, só, só namorar Ela só quer, só pensa em namorar Numa folha qualquer o desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chover com dois riscos Tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando água e pequim ou estambul Pinta um barco, a vela branco navegando É todo céu e mar num beijo azul E entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e linar, tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar, bafo e imaginar Que ele está partindo, sereno e lindo E se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Consigo passar no segundo Gira um simples compasso Num círculo eu faço o mundo O menino caminha Caminhando chega num muro E ali logo em frente A espera pela gente Futurista E o futuro É uma astronave que tentamos Pilotar não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença O da nossa vida Depois convida A rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe ver ao certo Onde vai dar Onde vai dar Vão e todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolourirá Uma folha qualquer Eu desenho um sol O que virá o amor Descolourirá Com cinco, seis, quedas É fácil fazer um castelo Descolourirá Com um papis em torno da mão E me dou uma luva Descolourirá Descolourirá E me dou um Essa é uma bela história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor Me diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois do outro Pra longe de mais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma bela história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ah que saudade de um beija-flor Que me beijou depois do outro Pra longe de mais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Valeu auditório! Gui Gui Baera Lu! Tchau! 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 Tchau!